Vamos até gravar essas arenas, fala rapaziada e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos fazendo arena pra poder farmar a espada de dominação, precisamos de 1800 de domination pra poder pegar a espada, estamos com 1241, estou aqui com o meu amigo Jordan. Algumas a gente ganha, algumas a gente é arregaçado, mas tá dando umas tretas boas, cara, tá dando umas lutas boas, vamos ver, só porque eu comecei a gravar, vamos ver se vai dar sorte ou vai dar treta, tá? Meus talentos pro DK que eu tô utilizando são esses. Jordan, eu acredito se eu botar esse talento aqui, vamos testar esse talento aqui, Jordan, eu acho que ele não vai tirar do seu polimorfe. Ele, ele, não, mas se bem que é essa doença aqui que espalha em área. Vamos testar, vai. Tudo na vida é um teste, mas não pode testar. Dominação compensa pegar primeiro as joias e os berloques, não, vou pegar a espada, mano. Ô, Jordan, eu tô preso! Jordan! Eu não vou conseguir sair daqui. Ah, consegui. Não, Jordan, eu tô sem escudo, mano. Ah, a gente vai no mago? No mago, né? Ficou invisível, ok, eu vou tirar ele do invisível, hein? 3, 2, 1, tirei. Ai, deu errado. E se eu fizer isso aqui? Ah. Ah, velho, eu não consegui nem usar o negócio, mano. Nossa, vai... Ai, bolhou, cara. Droga! Minha cura tá lá no 7 também. Como é que eu vou curar apertando o 7, né, velho? Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar... Eu vou passar isso aqui pro Alt 1 e a minha cura pro botão do mouse, mano. Olha esse pala! Cê tá louco, tio! A pala destruiu nós! É, então, mas a joias e berloques eu já coloquei... Eu acabei de colocar o meu de honra nível 7, mano. Então, eu tô tranquilo por um tempo, tá ligado, ó? 118 de aceleração e coloquei esse aqui também 105 de força, tá? 7 barra 7. Eu vou segurar com eles até eu começar a pegar algumas coisas mais importantes pra mim. Não sei, às vezes é melhor fazer do outro jeito, mas eu tô testando assim também. Ok. Parece que é só eu mudar um talentinho ali e o negócio já não flui de acordo com o que deveria fluir, velho. Vamos colocar isso aqui aqui e isso aqui aqui. Eu tenho que lembrar que o Alt 1... Ah, eu consigo sacrificar meu pet também, mano, quando eu estiver precisando de cura. E aí eu vou e sumo ele de novo. Tenho que lembrar de fazer isso. Não entendo nada de PvP. Não, eu também não. Tô aprendendo agora, mano. É, por que será que demora, mano? O Ares 52 não é full player? Mas ele não pega só do Ares 52, né, velho? Quando é joinado assim, ele pega de outros servidores também. E... É campo 40 versus 40, velho. Né? Esses campos épicos. Esse é seu main? Esse... O Xamã era meu main. Aí eu voltei a jogar, eu comecei a jogar de DK e tô aprendendo a jogar de Unholy, mano. Unholy. Profano, né? Não entendo nada de PvP. Faz uma macro de Crash Sequence pra ver se dá bom. É, eu tenho que fazer, cara. Tenho que fazer a macro de Crash Sequence pra poder utilizar minhas habilidades de Burst. Eu acho que eu vou tirar esse talento aqui e voltar pra esse, ó. Porque aí eu consigo trazer tudo pra cá e vai ficar mais fácil de apertar os botões. Nossa, adoro essa arena, mano. Uh, fugizadas. Ô, Jordan, é só Explosion, mano. A gente vai tomar um monte de sap? Vamos tomar sap pra porra. Mas... Se eu conseguir sair do sap e usar a habilidade do Pacto, meu menino, Charlie Bronsons... Eu tenho que usar mais o Death Coil também. Eu não uso tanto, tá ligado? Espiral da Morte. Tem algum Adam bom pra fazer raid? Ah, tem vários, mano. Mas raid é legal você colocar wiki auras. Tem várias wiki auras. Ó, o Adam bom pra fazer raid é o DBM, né? Pra você saber as mecânicas dos boss. O Deadly Boss Mods, que chama. Jordan, quer valer quanto que eu vou pegar? Peguei, Jordan. Ai, se eu pego um Hug aqui de bobeirola, velho. Só que eles são muito rapidinho. Tô aturdido. Tirei um de ti. O cara já brincou automaticamente. É foda. Que agora eles vão ficar invisíveis. Vão resetar os bagulhos. Vamos tentar abrir o... Nice! Tô aturdido. Aí tem que... Aí tem que respeitar, né, mano? Tô aturdido. Mano. Jordan, você jogou demais agora, velho. Você catou o... Mano, se você não tivesse pegado o cara no gelinho... Nós não tínhamos ganhado essa aqui, velho. Puts! Pegou o cara no gelinho... Ah, já era. Chora. O legal do Dekaprofano, mano... É que você consegue... É... Deixar as doenças nele. E quando ele fica invisível, você consegue ativar... Essa habilidade aqui, ó. Epidemia. Eu não sei se revela. Mas ele fica tomando dano, tá ligado? Aí já é... Já é o worth. Vamos lá, mano. Ah, eu tenho que... Nossa, o scrap do... 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 Coisa não tá funcionando. Oh, shit, boy. Olha, versatilidade e acerto clítico. Não compensa. Tá. Como é que estamos aqui na nossa mission? Parece que não ganhamos nada nessa, mas eu acho que ganhamos. Tá cantando de 40 e 40, né, mano? A primeira do dia dá 60. Depois é 40 e 40. E toda vez que eu olho... Pra ver quanto que eu tô de dominação, parece que não vai. É igual quando você tá trabalhando ali e você olha no relógio e são duas horas da tarde. Aí você fala... Putz, eu trabalho até as 6, mano. Aí dá 2 e 5, você olha de novo e fala... Nossa, a hora não tá passando. É igual a dominação. A gente tá tentando pegar a dominação e não vai. E não vai. Muito boa. Agora um Priest Sacred Sagradão. Priest Sagradão. Vocês conhecem a onda do Priest Sagradão? Nossa, eu esqueci até de dar Silence, mano. Viu? Mudei as habilidades e tudo. Não sei o que aconteceu, mas... Bom, agora é o tal do CC, velho. Você quer tentar o Priest? Vamos no rio, velho. Eu acho que a gente consegue dar um dano bem bom nele. Só que o Priest... Eu não conheço muito de Priest pra saber o que é CC e o que não é. Vamos, 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 vamos. A gente tá batendo bem. Confia, acredita no coração das cartas. O Priest não fica invisível, né? CC o Priest Fear. Ok. E aí, mano? E aí, mano? Ok. Eu usei a habilidade de cura já. Primeiro que eu utilizei. Parabéns pra mim. Trinquei, foda-se. Tomei outro sap. Ok. Inexperiência bombou aqui agora. Tomei outro. Ok. Abriu em mim. Dá um defensivinho. Coloquei duas doencinhas nele só pra ele ficar tranquilo. Mano, ele tá longe, velho. O Priest tá longeão. O Priest tomou CC. Vamos no Priest agora. Vamos arregaçar esse Priest. Prist. Qualquer um, Jordan. Ai, caralho. Que dano que foi esse? Nossa senhora, velho. Eu tomei um crítico. Não, eu tomei um crítico bom ali, viu? Ah, foi cinco. E viscerar, e viscerar, e viscerar. Olha como é que é difícil jogar de rug. E viscerar, e viscerar, e viscerar. Ladino CR top. Rúlio, eu falo que a Jota descompenada não é porque é o que garante que você ter mais uns 5% de versos e no set de honra é bem mais barato. No set de honra é bem mais barato ou no de dominação, mano? Ah, entendi. No de dominação é bem mais barato, né? Não, eu entendo. Eu entendo perfeitamente. Mas como eu upei primeiro o meu trinket, tá ligado? Honra, eu vou manter ele mais um tempinho, velho. Deu ruim. Quase matamos, mas aparentemente deu ruim. Mas foi bom. Tirando que foi ruim, mas foi bom. Ô, Goulter, né? Tamo batendo legal, cara. Faltou ali o combo dos meninos. É difícil, cara. Os healers parece que eles estão com a cura bem over, né, velho? Uma skill que passa, eles conseguem se autotopar, autotopar mar. Não, mas eu acho que já tá começando a engrenar, time. Tá começando a engrenar. O importante é... Mano, PVP não adianta. É fazer até os dedos cansar, é até... Tá ligado? Ainda mais... O Jordan já joga de Magoff há bastante tempo, né? Por isso que ele tem uma noção muito maior que a minha, sabe? Eu tô voltando agora com uma classe que eu não jogava antes e fazendo PVP, que é um bagulho que eu não fazia muito também. Então... Eu acho que estamos num progresso bem legal aí. Numa crescente. Estamos numa crescente, velho. Ó, Shaman Restoration, Domínio das Feras. Vai que vai vir de... De... Não, eu acho que é a montaria, mano. Eu acho que é a montaria que a gente tá começando, que tá dando pau. Vamos puxar aqui o fabuloso. O fabuloso. Vamos começar no Hunter. Vamos começar no Hunter e tentar dar um CCzinho no... Beleza. Fazer o Zila com a Casca e Tartaruga. Ok. Eu vou dar silence de 4 segundos no... No... No Xamã, na hora que eu ver que ele tá... Que o Hunter tá apanhando muito. Caralho, o Hunter já começa invisível, mano. Eu não vou ficar muito meio aqui não, também. Porque o Hunter sair do bagulho é... Armadilha... Deca... Morto. E se eu fizer isso aqui, ó? Ó, o Hunter apareceu. 4 segundos no... O cara já tá silenciado. Caralho, eu tô tomando dano. Ok. Ok. Cadê minha skill de cura? Corri. Falou. Botar uma abominação lá no pé dele. Dá uma curadinha. Nossa, eu teria muito morrido se eu não tivesse me curado ali, velho. E o Burst? E o Burst, Jordanzinho? Como é que tá vindo, mano? Eu não sei se o meu silence no healer pegou, cara. BG ranqueada? Ainda não, mano. Ainda não. Foi só um interrupt certo no healer que matou o Hunter. Cara, jogou demais, velho. É isso. É isso. Eu tentei virar no healer ali. Não sei se você viu. Eu falei, cara, vira... Ai, mano. Tá no botão errado. Aí eu curei... Ah, não. Calma. Vamos ter que mudar as opções aqui. Porque eu tô utilizando coisa errada. Vamos deixar no 7 mesmo. Porque eu já decorei que tá no 7 a minha cura. Então é isso. Aí eu... Eu achei que eu tinha dado 4 segundos de silence no healer. Mas na verdade eu usei a minha cura. Foi bom, velho. Foi bom. That's... That was great, man. Man. Chuvou de fogo com a nossa casa. Tanananananananana. Ah, e aquela mesma dupla, mano. Oh, boy. Vamos lá. Vamos no DK. É aquele mesmo esquema, mano. Aqui é duelo de quem... Eu vou tentar pegar os dois, mano. E ativar minha habilidade do pacto. Aí como eles vão ficar presos em mim, você vai ter liberdade pra... Se eu ativar o pacto e tiver os dois no meu pacto, você vai ter liberdade pra poder castar o guinipacto. Porque eles não vão conseguir chegar em você. A não ser que eles interrompam de longe, né? Ok. Então não vai ter abertura, não. Tô falando bobeira. Estou falando bobeirinha. Cara, eu só quero melhorar meus equipamentos, mano. Assim já tá da hora. Imagina com os equipamentos melhoradinhos. No! Ah, mano. Ele vai me puxar, ó. Ok. É isso. Uh! Não! Cara, vou te falar uma real mesmo. Paladino, quando puxar a asa, é CC e correr, velho. Não dá pra trocar. Manja. Paladino com asa é polimorfe e falou, valeu, mano. A troca é muito desfavorável. Nossa! Acho que a cal é essa mesmo. Né? O cara me puxou. Eu ia ter que tentar dar um jeito de silenciar ele e sair correndo. E luta depois que... Porque depois que eles gastar tudo, a gente tem. Aí a gente tem. E aí quando a gente tem... Eles não podem olhar quem. Porque aí a gente vai tá arregaçando. Quando for assim, troca de... Vamos tentar essa vibe, mano. Quando for troca de poder, a gente tenta sobreviver ao burst dos caras. Se sobreviver, a gente retorna. Foi igual aqueles bagulho do Hug, mano. Você conseguiu sobreviver ao bagulho do Hug. Os dois Hug. Aí depois pegamos eles no contra... Ah, a pitch sagrada, velho. Aí já acabou. Aí já acabou a tristeza. Mas a gente vai ter que matar outro cara, mano. É isso. É a cal. É a cal. Nossa, é o Prist e o Xamã. Enhame. Xamãenhame. São eles, Jordan. São eles. É a nossa chance de se vingar. Estou sem o MMR, meia etapa sem jogar. Então o MMR está alto. Tem caído com o cara boladão. Não, mano. O Jordan estava parado também. É o mesmo... Ele deve estar com o mesmo MMR que eu. Deve estar na base dos 800 também. Fica lutando o X1. Eu vou ficar só dando CC no Healer. Né, beleza. Beleza, beleza. Vamos lá. Eu vou tentar dar silence no Healer também. Para a gente poder arregaçar a boca do balão. O Xamã vai gastar tudo. Aí deu ruim, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Crianças a brincar. O que é isso? Ele está silent. Quatro segundos. Ai, eu puxei um escudo aqui. Nada a ver, Jordan. Traz o Xamã pra cá, ó. Traz o Xamã pra cá, ó. O Healer. Faz o Healer sair dali, Jordan. Calma, claro que vai ter sangue. Tenham paciência. Nossa, o Burst tá muito perto. Ai, tô mei no cu. Ai, fudeu. Nem você. Ai, mano. Caralho, velho. Quase deu muito bom ali, Jordan. Ai, cara. É porque a gente não tá em cal. A gente tá fazendo mais difícil, mano. A gente tá ganhando uns PVP sem estar em cal, velho. Como é que a gente perdeu? Ah, não. O cara bateu 282 também, né? Rapaz do céu. Ali, mano. A real, a gente... Você viu que ele tava numa posiçãozinha escondida? Quando ele viu que o Xamã tava ruim, ele aparecia e curava? A gente tinha que ter levado o Xamã... Feito o Xamã, dar loss no Healer dele. Porque aí, quando o Healer tentasse voltar pra poder curar o Xamã que tá em loss, aí a gente conseguiria dar um stun no Healer fora de posição, dar um silence nele em 4 segundos e terminar de matar o Xamã. Eu acho que seria uma boa. Quando for assim, a gente vai ter que tentar atrair o cara pra loucura, mano. Eu acho que essa... Se pá, vai dar bom. Vamos lá. One more. Quanto que eu tô de honor? Abre a call, ué. Eu não sei se o Jordan gosta de jogar em call. Eu acho que foram poucas vezes que eu falei em call com o Jordan. Aí acaba. Então. Não sei, mano. Eu não sei se o Jordan é tímido. Pra falar com milhões de pessoas. Mago Fire? Mago Fire? Mago Fire? Como que tamo aqui é a nossa meta? 1.331, mano. Já pegamos 100. Falta mais 500. Druid Fer, ó. Caralho, o burst desses caras vai vir. Eu tenho mais uns equipamentos aqui de PVP, só que eles não tão upados, então não tá valendo a pena colocar eles, ó. Não tá valendo a pena. Eu vou colocar todos no grau 7 de honra. E depois eu... Acho que o Feral morre mais rápido. Beleza. Você que manda. Cara, que arena que é essa lagada que eu nunca vi? Ah, não. É pro outro lado. Nossa, eu tô achando que aqui é arena. De cu, tiras. E se eu pegar um Feral aqui, dando bobeirola? Aqui. Opa, apareceu em algum lugar. Que isso, velho? CCs infinitos. Eu não sei por que eu usei a habilidade de cura. Fuck! Meu pet, eu acho que tá mor... Nossa, mano. Caralho, ao mesmo tempo que o cara tá lá, o cara tá aqui. Nossa! Nossa! Os caras te cataram de jeito nessa, hein, Jordan? Os caras te pegaram de jeito, velho. Eu não vi que você tava dentro da base, mano. Que o Feral tava lutando com você dentro da base. Quando eu vi, você já tava trocando lá. Eu tomei 2 CC. Tomei 2 CC. Um eu tive que trincar. Loucura, hein? Foi combustão do meijo e convoco do Feral. Caraca, velho. Tchum! E você viu como é que o cara tem habilidade? Cara, mano, que mobilidade que tem o Feral, hein, velho? Ao mesmo tempo que ele batia, ele conseguia correr. O cara virava urso. Tava apanhando de mim, virou urso. Fez tudo o que poderia ter feito e mais um pouco. E... Nossa senhora, time. É isso, guys. É isso. Uma hora a gente vai aprender a lidar com essas situações. Agora eu vou upar a minha calça, eu acho. Porque a calça tá de PvP. A calça da Verse Maestria. Eu vou upar o nível da... Da bota ou da calça? O nível da calça. Sim, Pirilin. Ok. Aos pouquinhos vai indo, mano. Aos pouquinhos a gente vai upando, vai pegando o jeito. O bom é que como a gente tá sofrendo agora, é sofrer agora pra rir depois, tá ligado? Tem que aprender, mano. Não tem escolha. Deixa eu ver que horas são, guys. Nove horas, mano. Essa aqui é a saideira, Jordan. Essa não, essa e mais uma, tá, Jordan? Vamos no que tiver menos vida. Ok. Eu acho que o... É, beleza. Eu ainda tô meio bolado de ver a vida dos caras. Eu não tô conseguindo ver direito, mas tudo bem. Aqui é aquela coisa. É tentar dar CC, interromper o... Arraio ocular dessa porra. E dar um dano desgramento. É, não. Eu também tô memorizando onde estão minhas skills. Tá ligado? A hora que eu masterizar essa classe aqui, tiver com item level bom e full versa... Meu amigo do Charlie Bronsons, velho. E aí? Cheguei. Ó, o guerreiro. Guerreiro foi. Eu puxei o cara lá de cima. Nem fodendo. Foi isso mesmo? Não. Ai, meu Deus do céu, velho. Que dano é esse, Jordan? Que que foi isso, mano? Perdemos. DH é muito... Cara, que burst insano foi esse que ele me deu ali, que eu não consegui fazer nada. Olha que louco essa aparência, velho. Oh, dá até vontade de jogar de DHzinho também. Mas eu acho que agora o Jordan vai dar uns trigger bag nele, ó. Se tomou um gig de impacto maior na cabeça, você vai tomar uma bola de fogo aí na cabeça. Agora tomou um bagulho de gelo. O gig de impacto foi e voltou. Caralho, ele absorveu? O que aconteceu? Tomou um congelar. Ok. Tudo sob controle. Deu uma... Nossa senhora! Olha esse raio colar da onde que pegou e o dano que deu. Ai. O cara conseguiu puxar o mal da carne? Beleza. Confiamos, né, chat? Nós confiamos no todo poderoso. Oh, Mighty Jordan. Use todas as suas habilidades no PVP para dar um tapa na cara desse DH. Ele não sabe nem onde você tá, mano. Fica tranquilo. Olha a mobilidade do menino. Tomou um stun. O Jordan brinca com a cara do perigo. Tomou um polymorphsons. Agora vem outro inguindo impacto maior. Preparando. Mentira, o Jordan corre para brincar. Ele vai beber? Ele vai beber? Será que ele vai beber? Olha as cópias. Olha como é que vai na sagacidade. A copinha vai dar um bagulho de gelo. Será que dá slow? Será que tem perk para dar slow? Eu tomo dois bagulhos de gelo, mas não é o suficiente para poder deixar o mal da carne do cara. Jordan brinca. Dá uma driblada. DH vai ficando puto. Suas habilidades vão voltando do cooldown. Toma um raio colar. Raio colar bateu na parede. Ok. Eu vou ficar aqui dando body block. Jordan, não se preocupe. Mentira, ele passou por cima do meu body block. Só porque eu sou fantasma. Está muito slow. O menino está no slow. Jordan sabe brincar com os loss. Utiliza bem as colunas da arena. O DH já não sabe onde ele está mais. Ih, fodeu. O DH utilizou ali uma habilidade de esgueio. Jordan utilizou de seu congelar e faltou no tempo. O DH está meio confuso. Pode ser que o Jordan não tenha dano. Mas esse DH vai sempre lembrar na vida dele que encontrou um mago que sabia dar os dribles, mano. Lascou. O DH trincou. Interrompeu o Jordan. Pegou ele de jeito. Não temos habilidade para poder dar CC. Infelizmente, o Need for Speed foi ativado. Need for Speed foi ativado. Automaticamente ele já usou para poder recuperar o CD. Continua correndo, mas eu acho que não vai ser o suficiente. Vai tomar uma lâmina na cabeça. Você vai tomar na cabeça. É, Jordan. É, Jordan. Esse cara está equipado, meu amigo. Esse cara está o sinistro. Bateu sozinho 359k. Se eu estivesse vivo, morto, não fala. Mas eu falo para caralho porque eu sou o streamer. É isso. O DH é muito bom essa narração. Três segundos para o Combustion. Ia ter um Combustion. Deixa eu complementar a narração aqui. Faltava três segundos para ele ter o Combustion. E acabou que o DH conseguiu o CC no momento certo. Para acabar com a alegria do Jordan. E mandar ele de volta para Oribus. É isso, meus manos. Agora é o seguinte. Vamos mais uma saideira. Porque já deu nove horas. E eu preciso sair porque hoje eu tenho um compromisso daqui a pouco. Última partidinha. Estamos todos empenhados. Não sei quantas ganhamos, quantas perdemos. Mas o importante é que vamos levar a experiência para casa, né? Não, Jordan. Aí o Jordan entra como segundo comentarista. É, com certeza, Rully. Meu amigo Rully. Foi muito legal jogar com você hoje, cara. Eu sei que você está aprendendo ainda a jogar de Decaprofano. Mas você já está fazendo um bom uso das habilidades de CC. Seu dano está legal. Aprendeu a fazer a rotação. E eu acredito que agora é só melhoria, meu amigo. Uou, muito obrigado, Jordan. Tamo junto, meu parceiro. É nóis demais. Espero sempre poder receber você aqui na nossa transmissão. E... A galera que está em casa também, em favor, não deixar de participar da enquete aí. Quem é o melhor DKBlood? Mentira, nem sou de Blood. Eu sou o Decaprofano do Brasil. É isso. Caralho, velho. Eu tenho problema, manos. Ai, caralho. Se falar para vocês que eu vou ser narrador de PVP um dia, vocês vão acreditar. Eu vou trabalhar junto com a Nanda. Eu e a Nanda. Nós vamos narrar o... Campeonato PVP BR. Togethers. Aí você fala, vai Nanda. É isso, meus amigos. Warrior Arms. Juntamente com o Hunter Precisão. Será que eles terão o que precisam para poder fazer a grande vitória na última partida da noite, amigos? Acho que não. Acho que não. Dessa vez os meninos estão compenetrados. Acredito que o Hulli vai dar o máximo de burst possível. Hoje... Vamos lá, mano. O objetivo é ficar vivo. Porque morto não fala. E não dá dano. Vamos puxar o nosso shield aqui. Acredito que a gente vai em cima do Armas. Porque o Hunter não precisa, não. Porque ele é precisão. Entendeu? É isso. Caralho, já vai vazar antigamente se sair pelas... Não, eu preciso sair mais cedo hoje, mano. Hoje eu preciso sair um pouquinho mais cedo. Bom, mas já deu duas horas de live, meu parceirito. Duas horitas. E essa live aqui provavelmente vai para o YouTube, meus parceiros. Estamos gravando vídeo, né? É isso. Jordan. Jordan, você está preparado? Para uma parada aí. Boa noite, material. Tudo bom? Você está preparado para uma coisa que você nunca viu na sua vida? Que é um fucking burst damage. Estou tomando, estou tomando, estou tomando. Meu Deus, cadê meu botão de... Isso, voltei. Voltei à vida. Anti-fucking magic. Eu já estou tomando pancada. Mas eu consigo me curar aqui, Jordan, eu acho. Mentira, eu consigo não. Eu vou morrer. Esse Hunter está free hit em mim, mano. Caraca. Voltamos, amigos da Rede Hooligans. Mais uma pancadaria aqui entre Jordan e o Hunter precisão. Eita, crime, deixa esse Hunter bater. Então, mas a gente precisava matar o Guerreiro, mano. Acabou que o Guerreiro morreu. O Guerreiro passeou juntamente com o Hooligans. E agora chegou. É aquele jogo de comade, né? Um vai para um lado, o outro vai para o outro lado. E aí, ele não sabe onde que o Jordan está, nem eu sei. Na verdade, era possível... Aqui, o Jordan está em cima. O Jordan está dando um pulinho lá em cima. Acho que ele vai beber alguma coisa. Ele vai beber para dar aquela calibrada. Assim que ele calibrar, ele volta aqui e tenta enfrentar esse Hunter de igual para igual. Hunter parece que está em ficar, né, meus amigos? Ele falou assim, ah, já que é Mage mesmo, eu acho que ele está invisível. Eu vou esperar aqui. A hora que ele aparecer, eu vou passar o Shoblau nele. Mas o Jordan está ali. Jordan está pensando na estratégia, falando assim, como que eu vou matar esse menino? Acho que vai dar certo. Acho que o Feral morre mais rápido. Estão falando que o Feral morre mais rápido. Meu chat aqui está desatualizado. Como é que pode ir isso, provisão? O Feral já foi na outra partida. Agora é Hunter contra Mage. Oh, eu estou treinando aqui para fazer narração, rapaziada. Eu acho que se eu aprender as habilidades aí, eu posso começar a fazer uma narração de PVP, hein? E aí a gente vai trazer comentaristas e vai falar. E aí, meu caro comentarista, o que você está achando dessa partida aqui? O Hunter puxou... Oh, Jordan, vou goelar para você aqui onde tem uma armadilha, hein? Se você consegue ver o meu espírito, não venha para até ele. Vai ser muito bom. E aí a gente está aqui agora. Estamos utilizando a nossa marcação espectral aqui para dizer onde tem uma armadilha para o Jordan. O Jordan não consegue nos ver, mas siga o meu som da minha voz. Pelo menos o som você consegue ouvir. Já tem a dupla do Jiraiya. Jiraiya versus Hulli. É isso, mano. É o que a gente vai ver, é o que o Brasil quer ver. Narração comédia versus narração pro player. É isso. Sempre tem aquele cara que vem desanimar os seus sonhos, né, mano? E esse cara no chat hoje é Vatariel. Vatariel, aquele que chega e fala que a sua narração não presta. Que a sua narração é insuficiente para poder ter algum espaço no campo brasileiro de narrações. Mas não tem importância. O sonho é o último que morre. Primeiro morre o Hulli. Depois morre o Warrior. Mas aí o sonho fica vivo. Não, eu falei que era dupla com ele. Ah, entendi. Dupla com o Jiraiya. Jiraiya, um salve, meu parceiro. É isso, manos. Estamos aqui e não sabemos mais onde está ninguém. E agora? Combustion. Todos têm todos os CDs. O Jordan já ativou a voltar no tempo ali porque ele sabia que o dano que ia entrar do Hunter era massivo. Uh, tomou um meteoro na cabeça. Será, quem será que tem o dano poderoso? O Jordan voltou. Nossa, o Jordan voltou no tempo e recuperou muita life. Que isso, rapaziada. O Hunter puxou a carapaça, mas acredito que ele não tem habilidades o suficiente para poder recuperar o Jordan ainda. Que Jordan? Que isso, mano? Miss click? É o miss click? Ele ficou lá no portão. Acontece que o Jordan voltou mais bravo do que estava. Tira os rápidos do Hunter por parte do desespero. Acredito que o Jordan agora vai dar um confusion nele ali. Tomou Fênix. Meu Jesus Scraber. Usou do artifício do bloco de gelo para poder recuperar um pouco de life. Mas o Hunter está desesperado. Ele quer bater na pedra para poder vestir algum dano. Não é possível. Tomou um desnorteado. O Jordan vai finalizar a partida da noite. É isso. É isso. Vamos para o final. Ah, moleque doido mais um pouquinho. E completamos aqui 1.500 pontos de arena, meu parceiro. Carregado? Fomos, mas pelo menos a gente se divertiu. É isso. 67k de damage enquanto o nosso amigo Hunter deu 2.64 livre batendo no começo da partida. Golter não ficou muito atrás. 1.78. Soube usar as estratégias. Soube recuperar um pouco dos seus cooldowns. E quando foi para cima, foi definitivo. É isso. Vamos ficando por aqui a transmissão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram o vídeo aqui no YouTube também. Tamo junto, mano. E vamos aperfeiçoar isso aqui porque eu gostei de fazer narração, meu parceiro. É isso. Tamo junto. Jordan, um beijo, meu lindo. Muito obrigado pelas partidas, cara. Valeu. É sempre muito bom jogar contigo. Cara, experientíssimo no PVP. Vocês puderam ver ali que é muito da hora. E galera do chat, muito obrigado também por ter aparecido hoje aí. Foi um prazer imenso tê-los você aqui na live. Amanhã voltamos com mais uma transmissão a partir das 19h. Pra poder brincar e trocar uma ideia e dar umas risadas junto, tá bom? Tamo junto. Vou finalizando por aqui. E é nóis demais da conta. Valeu. Vou finalizar o vídeo também, né? Não esquece de se inscrever no canal e essas coisas...